Antes de começar o vídeo, vamos falar um pouco sobre o que é o eixo de equilíbrio gravitacional. Enquanto nós vivemos no planeta Terra, todos nós recebemos a influência da gravidade, qualquer que seja a sua postura, uma parte do seu corpo o mantém conectado com a Terra. Por exemplo, na postura de pé, nossas pernas sustentam nosso corpo e nossas pernas formam o eixo. Este eixo denomina-se de eixo de equilíbrio gravitacional da postura de pé. Tudo que existe na Terra tem gravidade e essa gravidade coincide com o eixo que passa pelo centro da Terra, eixo gravitacional. Quando o eixo de equilíbrio gravitacional coincide com o eixo gravitacional dentro da tolerância, a mente e o corpo estão em um estado estável. Porém, se o eixo de equilíbrio gravitacional se desvia com muita facilidade, esse desvio provoca diversos problemas. Na figura abaixo, você pode ver uma pessoa dentro da tolerância e que está estável, e outra pessoa com alguns sintomas que está fora da tolerância. Agora vamos falar um pouco sobre como é o ajuste do eixo de equilíbrio gravitacional. Isso como que você descobre? Inclinando o corpo. Há fenômenos em que a inclinação do corpo para alguma direção melhora os sintomas. Isto acontece porque a inclinação faz com que o eixo de equilíbrio gravitacional coincida com o eixo gravitacional. Vamos falar sobre como ajustar esse desequilíbrio. Vamos falar sobre como ajustar o eixo através do talus. Quando se estimula o talus na direção da inclinação do corpo, o eixo do equilíbrio gravitacional se ajusta. Não realizamos esse ajuste porque o talus se encontra desviado. Nós ajustamos o talus para mandar a informação para o cérebro necessária para o ajuste. No entanto, como o estímulo físico fica restrito em função de autodefesa do cérebro, presume-se que o que chega ao cérebro não passa de 20% do estímulo. Dessa forma, o tempo de duração do efeito também fica restrito. No processo em que procuramos métodos mais eficazes para emitir as informações para o cérebro, descobrimos o corte de cabelo, as flores, a caligrafia, a pintura, as fotos, os alimentos, os movimentos humanos e suas formas. Podemos ajustar o eixo de equilíbrio gravitacional usando diversas formas. E uma das formas é ajustando o talus. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Então há um pouco de fomes de equilíbrio para cháer porque você pode diminuir agora. O que é o que é o que é? Antes disso, está o que é o que é? Ou o que é? Então, este é o que é o que é que vem. E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. 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 Eu estarei muito morro, porque não estava vazamento o que você sabia disso. Porque Pais assim mas fucis dos erros. Porque o motivo é a motel que eu estou funcionando né? Porque eu estou funcionando, eu estou funcionando. A pesada que odieçoe para você, você também fica assim. Você pode dar conta deYoung adulta, pode sair. Você pode dar conta de novo. Então, como você está, vou fazer isso. sim, sim. Deixemos também. Então, estamos passando, vamos com o meu corpo, vamos com o meu corpo, vamos com o meu corpo, vamos, 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 vamos... vamos, vamos aqui. Vamos lá. ó, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Há fácil. Isso aqui errado. Acho que está no dente. Isso aí. Eu já tenho vontade de fazer very longas. Eu não acredito que não era mais. Eu fiquei impressionada. O meu pai é como você? Hoje eu fiz o seu trabalho. Eu sou um bom. A gente tem que ir para você. Eu sou um bom. Eu sou um bom. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON